O mais bravo do YouTube é ele mesmo, Renan dos Anjos, o astro da putaria. A meta é matar o milício, a meta é matar o milício, a meta é matar o milício. Ó vamos voltar pra casa e botar malas pra comer. Vá vamos voltar pra casa e botar malas pra comer. Quem é comando vermelho, bota o dedo pro outro! quem é comando vermelho, bota o dedo para o lado Porque cê não demora Jiga pra lá, vai draftar Papaga macola, canteoso exceğim writing Te amandado, você vai ficar fodido Papaga do seu vestido Temos que amar e ser bandido Porque cê não demora Jiga pra lá, vai draftar O mais brabo do Youtube é ele mesmo Renan dos Anjos, o astro da putaria Vamos voltar pra casa e botar bala pra comer Vamos voltar pra casa e botar bala pra comer Quem é comando vermelho? Bota o dedo pro lado Quem é comando vermelho? Bota o dedo pro lado